Salve, salve, galera! Tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos no canal PlayAndroid! Pessoal, olha só o que a Bang Gold me enviou aqui, e por falar em Bang Gold, ela está comemorando 13 anos! Feliz aniversário, Bang Gold! Uma loja que o canal PlayAndroid recomenda. Tem o link da loja ali na descrição do vídeo pra você. Voltando aqui, ela me enviou aqui esse fone de ouvidos da marca Blitzwolf FYE3S. É, a gente vai saber tudo sobre esse fone aqui hoje, pessoal. É lindo! Magnífico! Pra começar, nem sem ficar naquele falatório, né? Vamos começar logo. Dentro da caixinha dele, olha só, vem aqui o fone, muito bem armazenado, olha só que bonitão, o estojo e o fone aqui dentro. Aqui nós temos uma outra, ó, saiu aqui, saiu. Aqui deve ser o cabo, né? Cabo USB, mini USB. Vamos abrir aqui, ó. Isso mesmo, o cabo, pessoal. Este é o cabinho que vem acompanhando pra você recarregar o estojo. E aqui nós temos um selo da Blitzwolf e o manual de instruções. Bom, vou limpar aqui a mesa. E vamos ao que nos interessa, que é falar sobre esse lindo fone de ouvido. Bom, pra começar a falar desse fone de ouvido aqui, pessoal, pra começar a falar, eu peço pra você deixar aquele like lá pra gente, beleza? Deixa o like lá e seja feliz aqui. Olha só, vamos começar pelo estojo, que na verdade é um estojo de armazenamento. Ele é retangular, pequeno, né? Cerca aí de uns 10 centímetros aí, por uns 5, 6 centímetros, com bordas quadradas, né? Essas bordas quadradas pra facilitar a pegada no estojo. Na frente da caixa temos duas saídas, uma micro USB para cabo de recarga e outra USB normal. Mas uma curiosidade, ou seja, uma utilidade, é que a caixa de carregamento, além de carregar os fones de ouvidos, serve também como banco de energia para carregar celulares e outros dispositivos com conexão USB. Digamos que serve também como uma power bank, né? Vamos colocar uma power bank. Bom, o estojo de armazenamento, ele conta com 2.600 mAh. Isso é bastante, pessoal. Pode carregar os fones de ouvido até 13 vezes. Olha que legal! E uma vez carregados os fones de ouvido, podem tocar por cerca de 2 a 3 horas. Tempo de recarga dos fones é cerca de 1 hora. Tempo de recarga do estojo da bateria é cerca de 3 horas. E agora a gente vai abrir essa caixinha aqui. Quando abrimos a caixa, os fones se acendem e fica um LED verde. Essa cor verde significa que a bateria deles está sendo carregada. Entre os fones fica o visor digital, que mostra a porcentagem da bateria. Legal, 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 legal! Sobre a conexão, o principal destaque deste fone, pessoal, é a conexão Bluetooth 5.0. Isso mesmo, com antena dupla de alta sensibilidade. Particularmente para mim, fones de ouvido sem fio tem que ser com Bluetooth 5.0. Porque abaixo disso você só vai ter dor de cabeça, meu amigo. Eu recomendo, então, 5.0, que é muito mais rápido e vai fornecer para você uma conexão estável, sem cortes nas chamadas e sem cortes também nas músicas que você vai ouvir aí. E para fazer a conexão é bem simples, pessoal, bem simples mesmo. Eu tirei aqui o fone do lado direito da caixinha, liguei o Bluetooth do celular e o pareamento aconteceu rapidamente, de forma, olha, super rápida, que se conectou aqui com o Bluetooth 5.0. Uma vez conectado o Bluetooth do lado esquerdo, o lado direito, por sua vez, se conecta automaticamente. E uma facilidade que você vai encontrar aí nesses fones de ouvido são controles por toque. Isso mesmo, com um novo design de toque, você pode rejeitar chamadas, reproduzir, pausar, adiantar suas músicas com um simples toque no LED do fone. Bem legal, né? Ouvindo sua playlist de música, basta um toque para dar o play e pausar a música. Com um toque mais longo, ou seja, segurando o dedo por cerca de 2 segundos no LED, E, bom, até agora, tudo bem, né? Tudo correndo 10 maravilhosos, o fone é ótimo, conexão legal, bateria bacana, mas... E a qualidade do som? Bom, a qualidade do som desse dispositivo aqui é estéreo, que alta fidelidade, reproduz um áudio com boa definição em diferentes faixas de frequência, porém, com um reforço considerável ali no grave, ok? Além de apresentar um bom volume, não é tão alto assim, tá, pessoal? Não é aquele volume estrondoso. É um volume gostoso de se ouvir, na medida certa, sem mais, sem menos. É fantástico. Então, a qualidade de som também está aprovada, tá ok? Então é isso, pessoal. Quer saber mais sobre esse fone de ouvido? O link dele também está ali na descrição do vídeo. Firmeza? Amanhã estarei de volta trazendo mais um super vídeo para vocês, tá ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se é novo aqui, brother! Se inscreva aqui e seja feliz aqui no canal Play Android. Amanhã, de volta, 11h30 da manhã. Até amanhã. Fique com Deus. Vamos curtir um som aqui agora, né? Sempre! Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti